Bom dia, salve, salve, 5 de agosto aí galera, sábado, quase 10 da manhã, acabei de chegar, caçadinha de hoje deu top, menino na strike, chumbozinho, rolypontes, LDW, ponta oca, menino, tô surpreso com esse chumbo, e muito satisfeito, só posso dizer isso, tá aí, caçadinha de hoje, registrado e carimbado, cuida!